E agora nós vamos conversar um pouquinho com o nosso artilheiro Luiz Cândido. Fala Luiz! Olá Letícia, boa noite para todo mundo. Olha aí, mais uma vez o Roxinho não conseguiu os três pontos na condição de mandante na primeira fase do estadual da Série A. Jogando na tarde desta quarta-feira em Cardoso Moreira, o time dirigido por Rafael Soriano empatou com o Nova Iguaçu em 2x2. Diga-se de passagem, depois de estar perdendo por 2x0, logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o time da Baixada Fluminense fez 1x0. E nos cinco minutos do segundo tempo, já ampliava a diferença para 2x0. E aquele velho ditado, né? Perdido por um, perdido por mil. Aí o Roxinho foi para cima e aos 39 minutos diminuiu com o Clayton. E na base da raça e o apoio da torcida, chegou a empate aos 45 com o zagueiro Leandro. O resultado deixou o Roxinho em terceiro lugar com cinco pontos, mesma pontuação do Nova Iguaçu. A portuguesa, que derrotou o Tigres por 2x1, lidera com sete pontos. No outro jogo, pela terceira rodada, bom sucesso e cabofrienses ficaram iguais, um a um. Vendo reduzidas as suas chances de chegar à zona de classificação. Olha aí, Tite convocou hoje os jogadores da seleção brasileira, que estará enfrentando a Colômbia no chamado clássico da amizade. Cuja renda será revertida a Chapecoense, que teve o seu time dizimado praticamente no acidente aéreo ocorrido em novembro. Foram os seguintes os convocados por Tite. Goleiros, Weverton, Danilo Fernandes e Muralha, esse último do Flamengo. Boas laterais, Fábio Santos, Fagner, Jorge e Marcos Rocha. Os zagueiros convocados foram Jeromel, Luan Garcia, Rodrigo Caio e Vitor Hugo. Os meias Camilo, Diego, Rodrigo Scarpa, Henrique, Lucas Lima, Rodriguinho, Wallace e William Arão. Os atacantes Diego Souza, Dudu, Luan do Grêmio e Robinho do Atlético Mineiro. O jogo será no dia 25, no estádio Newton Santos. Até ontem, só haviam sido vendidos pouco mais de 5 mil ingressos, cujos preços variam de R$ 70 a R$ 120. No entanto, a CBF disponibiliza para torcedores de outros estados que queiram ajudar um ingresso de R$ 50. As emissoras de televisão que quiserem transmitir o jogo poderão fazê-lo sem qualquer ônus, tanto as brasileiras quanto as do exterior. E por aqui a gente fica, prometendo voltar segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Muito obrigada, Luiz, e até a próxima.